Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Fábricas. Eu sou a Thaís e aqui você fica por dentro de tudo o que rola nas fábricas de cultura que são administradas pela Catavento Cultural e Educacional. E aí galera, gostaram da entrada da nossa TV Fábricas de hoje? Essa é uma edição especial. Faremos uma retrospectiva dos melhores momentos que aconteceram nas fábricas de cultura. Mas antes, vou contar para vocês a programação deste final de semana. Sábado, dia 22 de dezembro, na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá, a partir das 14 horas, rola show com as artistas da região. E no domingo rola um super show com MC Tiaguinho, DJ Tess Queiroz, MC Taz, Juliana Faria, MC Kelvin, MC Style Loira, MC Novinha da ABC e MCs da região. Na Fábrica de Sapopemba, no sábado, rola show com vários artistas da região. E no domingo o show fica por conta de MC BO, Bonde TNT, Junior Top, MC Jeabolado, MC Marquinhos, MC Vá, MC Matheus da Bike, MCs Bombe Mil Dico e MCs da região. Na Fábrica de Cultura de Itaim Paulista, as apresentações ficam por conta de MC Dedê, MC Juli, MC Tiaguinho, DJ Tess Queiroz, MC Vá, MC Style Loira, MC Matheus da Bike e MCs da região. E na Fábrica de Cultura do Parque Belém, os shows ficam por conta de MC Taz, MC Sbelete Oreiha, MC Kelvin, MC Gordão, MC Galo e MC Novinha da ABC. No domingo, o show com várias atrações da região. Lembrando que toda sexta e sábado rola sessões de cinema nas fábricas de cultura de Itaim Paulista, Sapopemba e Vila Curuçá. Às sextas-feiras, às três e meia da tarde e às sete e meia da noite e aos sábados, às sete e meia da noite. Na Fábrica de Cultura do Parque Belém, também rola sessões de cinema. Apenas às sextas-feiras, às três e meia da tarde. Aconteceram muitos eventos legais que marcaram as fábricas de cultura nesse ano de 2012. Quem se lembra da apresentação do grupo Turma do Gueto na festa junina da Fábrica de Cultura de Sapopemba? Vamos conferir? E olha só a multidão de gente que MC Dedê arrastou para o aniversário da Fábrica de Cultura de Sapopemba. E no aniversário da Fábrica do Itaim Paulista não foi diferente. Recentemente, a escola Elisa Raquel fez uma belíssima apresentação de Natal na Fábrica de Cultura da Vila Curuçá. Olha só que coral super ensaiado. Um dos eventos que marcou a Fábrica de Cultura Parque Belém foi o Festival de Dança com os artistas da região. Confiram! O projeto Promo Dança trouxe para o público da Fábrica de Cultura de Sapopemba a performance de Tirar o Fôlego. Lembram da palestra que Conduzila deu em todas as fábricas de cultura de como se fazer um videoclipe? E eu acabei me expressando com publicidade e falei, bom, é isso que eu vou fazer na minha vida. Contra isso, eu sei fazer certo, eu sabia a importância do funk na comunidade. E sabia que não tinha ninguém interessado em fazer esse tipo de trabalho, porque até hoje a gente ainda sofreu muito preconceito do funk, tá ligado? O funk, graças a Deus, atinge um outro nível hoje. Hoje o estado aqui de São Paulo consegue manter a sua própria cena em muitos MCs de funk. O Festival de Breakdance também agitou todas as fábricas. Na Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, rolou um evento super diferenciado, que foi a junção do funk com MCDD e MC Nego Blue, cantando junto com a Orquestra Jazz Sinfônica de São Paulo. Fábrica de Cultura Bom, esses foram alguns dos melhores eventos que aconteceram nas Fábricas de Cultura no ano de 2012. As Fábricas de Cultura e o Catavento Cultural e Educacional desejam a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. E aproveitem a nossa programação de fim de ano. As Fábricas de Cultura e o Catavento Cultural e Educacional desejam a todos um dos melhores eventos que aconteceram nas Fábricas de Cultura e Educacional. Tchau, tchau.